Salve moçada amiga, hoje nesse vídeo a gente vai tentar encerrar pelo menos as informações importantes, lúcidas do romantismo no Brasil. Nós trataremos hoje do romantismo no Brasil prosa, esse é o nosso tema de hoje. Há algumas peculiaridades importantes que eu queria começar apresentando para você. Primeiro, o país no século XIX vive uma precariedade editorial. Nós só nos industrializaríamos no século XX, portanto não existem editoras no Brasil. E tudo o que se publicou e foi muito, aquilo que enriqueceu nosso histórico literário nesse cenário do romantismo, foi feito através do folhetim. O folhetim era uma espécie de suplemento cultural que integrava os correios do tempo, note correio, porque eram publicados semanalmente, quinzenalmente, e neles vinham capítulos de obras que iam sendo construídas gradualmente. Na verdade, essa construção dos romances só se consolida ao final de uma série de folhetins publicados. E assim, essas obras puderam ganhar a apreciação de leitores. Nosso público leitor ainda era muito pequeno, mas é essa literatura que nos torna mais vistosos, mais proclamadores da arte literária a partir do século XIX. Nunca esqueça. A literatura brasileira vai ganhar um fôlego dentro do romantismo como em nenhum outro momento isso aconteceu com a mesma profusão. Isso comparado com os movimentos anteriores, é claro. É o movimento de estreia da Era Nacional e há muitas coisas que a gente precisa destacar. Nós até comparamos o folhetim frequentemente com as chamadas telenovelas, um pouco antes com as radionovelas, porque esse periódico tinha uma estrutura muito peculiar para estimular uma leitura posterior de capítulo. Isso porque havia uma interrupção no momento chave, no momento clímax da história, para que esse consumidor de literatura tivesse estímulo para consumir o próximo episódio. Isso com certeza claramente aparece quando você pensa em telenovelas, mais antigos, a radionovela. Mas os folhetins do século XIX foram escritos assim. E não foram só dentro da cena romântica, mas me interessa hoje lembrar a cena romântica. Eu queria destacar para os alunos o seguinte, nós temos inclusive nascedores de tipologias de romances. É dentro da cena da prosa romântica que nasce o romance indianista, linkado, alinhado com aquilo que a gente já falou da primeira geração da poesia romântica. O indianismo, o nacionalismo, povoa, por exemplo, a elaboração de José de Alencar, esse autor de Irassema, o Birajara, o Guarani, autor também de romances urbanos, mas fica aí o destaque de José de Alencar como esse que nos apresentou a cena indianista em prosa. Nós temos também a presença do romantismo em outras vertentes. O romance regional, por exemplo, através da contribuição de Bernardo Guimarães com Escravizauro, o seminarista. Você vai encontrar essa cena muito bem explorada também por Visconde Toné, que trabalha a obra Inocência, uma obra importante que ele trouxe para essa acepção de romance regional. Ele mesmo nos fornece referencial de romance histórico, a retirada da laguna. Então há muitos romances aí por serem observados. No caso, por exemplo, do romance urbano, o Rio, como cenário preferencial afrancesado desses autores, aparece na voz ou nas letras, nas narrativas de um Joaquim Manuel de Macedo, através de Amoreninho, por exemplo, mas você encontra a Senhora do José de Alencar, você encontra a Lucila do José de Alencar. Várias obras encorpam a contribuição de autores que dariam a nós uma referência literária que ficaria para a posteridade. Eu separei, para a gente finalizar esse contexto de abordagem, a obra Memória de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Essa obra é extremamente importante para um salto na reflexão sobre o Brasil, a brasilidade, e ela se posiciona já numa ponte entre o romantismo e o realismo, que certamente nós vamos abordar em outros trabalhos, em outros vídeos que faremos a partir daí. Moçada, esse romance chamado Memórias de um Sargento de Milícias é conhecido como nosso primeiro romance picareisco. Explico. Muito mais tarde, na cena modernista, isso é reencontrado na obra Macunaíma. Isso porque nós estamos diante de um anti-herói representante da nacionalidade, uma figura de perfil descontínuo, sem a necessidade heroica, sem a necessidade de virtudes extremas que nos dariam essa autoestima que tanto nos é necessária, sobretudo nesse tempo em que a literatura romântica se expressou, pós-independência, necessário que a nossa identidade se afirmasse. Mas ele não é um herói como os indígenas idealizados de Alencar foram. Ele é um herói picaresco, uma figura que vai contra princípios morais de excessiva integridade. Ele é malandro, ele é um ser traquinas, é um malandro que inclusive nos cativa, a gente torce pelas suas traquinagens, pelas suas tiradas, por aquilo que ele apresenta. Tem uma frase que resume bem a cena da construção dessa personagem dentro do romance. Ela tem o seguinte texto, leia. És filho de uma pisadela e de um beliscão, mereces que um pontapé te acabe a casta. Olha, esse trecho, essa frase, essa fala é de Leonardo Pataca. Esse era um meirinho, na verdade ele era alguém que vendia bujingangas lá na cena portuguesa, mas veio a navio para o Brasil e conheceu logo no embarque Maria das Hortaliças. E é o beliscão e essa pisadela que são a marca desse encontro esdrúxulo de amor. E os dois concebem a partir dali, nas noites navegando rumo ao Brasil, a criança. Ele nasce sete meses depois de ter chegado ao Brasil e ele é filho desse encontro bizarro, estranho que o livro, ironicamente, de maneira humorada, resolve retratar. E é dentro de um momento em que o pai, nesse caso Leonardo Pataca, flagra a esposa em infidelidade, que ele, avançando sobre a esposa e o menino, deslocado da cena, começa a fazer, de alguma maneira, traquinagens ali com o seu material de trabalho, ele que era meirinho, ele resolve interromper os malfeitos daquela criança, ainda muito menino, e fala essa frase. Ilustra-se aí a ruptura com a ascendente portuguesa. Esse menino passava a não ter casta, a não ter origem e passava a ser filho da terra. E toda a sua malandragem é a identidade da nossa mais próxima verdade do que somos na luta para nos improvisos sobrevivermos e de pé continuarmos, apesar de todos os nossos equívocos históricos e passado de exploração, de violência contra aquilo que poderia ter nos consolidado na identidade com um pouco mais de tranquilidade. Hoje foi dia de prosa romântica no Brasil Escola. A gente tentou elucidar nessas aulas sobre o romantismo um pouco dessa grande cena da literatura brasileira. Continuamos juntos e espero que você tenha curtido essas informações e vá a fundo naquilo que nós indicamos. Ok? Quero que você curta, quero que você compartilhe, quero que você faça esse conhecimento andar, porque esse é o nosso objetivo, fazer o conhecimento crescer em vocês que acompanham todo o nosso projeto aqui no Brasil Escola. É como eu sempre digo, o tempo passa, mas a gente passa um tempo com você.